E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal, confira agora a programação de lives para este final de semana, as principais lives do dia 27 a 29 de agosto galera, se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives para este final de semana, confira na sexta-feira dia 27, na sexta-feira uma Super Live Bloco Especial com Ed Una e Oliveira, e a Leilhana a partir das 20h no Youtube, já comenta aí qual é a sua melhor live para este final de semana. E a partir das 21h30 Super Live, os menores de convidados, com Mato Grosso e Matias e também Guilherme Benuto, e Tiago Barretos, galera Super Live, César Menor de Fabiano e convidados, e ainda na sexta-feira Super Live com Renegado, às 19h no Sesc. Essas são as lives de sexta-feira, confira agora no sábado dia 28, e às 21h rola uma Super Live Boteco com Berto Barbosa, a partir das 21h no Youtube, neste sábado. E ainda, neste sábado, uma Super Live também, com Wilson Carlos e convidados, a partir das 20h também, vai rolar no Youtube, galera, confira a próxima live para este sábado. E também, neste sábado rola uma Super Live Solidária com Silana e Cirino, e convidados, a partir das 17h também, no Youtube, galera, já comenta aí qual é a sua melhor live favorita para este final de semana. E também, galera, neste sábado vai rolar uma Super Live Barretos com Wesley Safadão, Simona e Simária, César Menor de Fabiano e Matheus e Caon, você não pode perder a partir das 21h neste sábado. E aí, vai perder essa Super Live, galera? Já comenta aí de qual cidade você vai curtir essa Super Live, confira a próxima. E também, neste domingo, tem live, vamos conferir as principais lives para este domingo. E às 17h30 vai rolar a Super Live com a Joel McAlypso, galera, a festa começou, uma Super Live, muita dança e também muita música com a Joelma, a partir das 17h30, neste domingo, confira a próxima. E também, às 20h30 vai rolar a Super Live com Oswaldo Montenegro, também rola no Youtube neste domingo. E também no Youtube, galera, ainda a Super Live de Barretos 2021, você não pode perder, você vai curtir Lucas e Luan, a partir das 21h30, neste domingo. Então é isso, galera, são as principais lives do final de semana. Se caso faltou alguma live, claro que você pode escrever aí nos comentários. Bom, o nome do artista é que é para todo mundo ficar sabendo. Já compartilha esse vídeo, galera, deixe seu like para fortalecer. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. 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 Tchau.